Eu venho a mandar-te aqui um beijinho Para aqueles que eu estava com mim E para os que já não voltam mais E para todos que ainda estão para mim Para ti, quero-te-o, não me fico Para ti, quero-te-o, não me fico E para os que já não voltam mais E para todos que ainda estão para mim E para os que já não voltam mais E para todos que ainda estão para mim E para todos que ainda estão para mim